E aí pessoal, aqui quem fala é a Nath, bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E dessa vez eu trouxe a construção de um loft moderno e foi muito legal fazer essa construção. Eu vou explicar para vocês porque eu resolvi fazer essa construção em primeiro lugar. Não sei se vocês ainda se lembram e tal, mas houve um concurso no grupo do Facebook, o Portal Simmers, que eu vivo mencionando esse grupo aqui no canal, né? Teve um concurso de Halloween lá e eu fiz uma construção para esse concurso. Inclusive tem aqui no canal essa construção para quem não sabe, para quem não viu, para quem está chegando de paraquedas é novo aqui no canal. Eu vou deixar no card essa construção para vocês verem que ela está muito maravilhosa. Ela está tão maravilhosa, tão legal, ficou tão boa que eu ganhei o primeiro lugar do concurso, gente! Valeu a pena todas aquelas 5 ou 6 horas, eu já não me lembro quanto tempo eu gastei naquela construção, mas deu bastante trabalho. Mas o resultado final ficou tão bom, tão bom. Eu gostei demais do resultado. O vídeo também dessa construção está muito bom, tem muitas dicas de construção lá, de coisas que eu fiz uns truques legais que eu fiz lá. Vocês têm que ver essa construção, eu vou deixar no card, já deve ter aparecido aí em cima. Então vocês vão lá ver essa construção, vocês não poderiam perder essa construção, sério, está muito legal. Tanto que ela foi digna do primeiro lugar do concurso, né? E os jurados do concurso, gente, não são qualquer pessoa. São pessoas que constroem muito bem. São pessoas que estão aí, que têm canal, que têm experiência nessas coisas de The Sims. E têm experiência em construir e tal, têm experiência em julgar construções. Que é a Duli The Sims, o M.T. Sims, a Moon TV, a Ju e a Bela do canal Jubelô e o Ferro Rodrigues do canal Ferro Rodrigues. Enfim, eles têm muita experiência nisso, né? Eles já estão nessa estrada faz um bom tempinho, né? Tem mais de um ano, alguns deles eu sei que tem um ano e pouco, outros eu não sei, deve ter um pouco mais de tempo. Mas enfim, eles têm experiência, então eles sabem do que eles estão falando, né? Eles sabem como eles estão julgando. Não querendo me gabar nem nada, mas se eu tive o privilégio de conseguir o primeiro lugar num concurso que eles julgaram, isso me deixa tão, 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 tão feliz, tão feliz. Foi muito legal, sério, muito legal mesmo, mesmo, mesmo. Valeu muito a pena participar. E o primeiro lugar desse concurso, eu teria direito a escolher um pacote de jogo que quisesse. Pacote de jogo, tá, gente? Pacote de jogo é aqueles do iconezinho azul claro, que são dia de spa, retiro ao ar livre, escapada gourmet, vampiros e vida em família, eu acho que são só esses, eu não me lembro agora. Enfim, eu não tinha o dia de spa nem o retiro ao ar livre. Como eu podia escolher um, eu escolhi o dia de spa, porque eu acho que eu vou usar mais o dia de spa de acordo com as construções que eu costumo fazer, né? O retiro ao ar livre é mais pra coisa de campo, coisa rústica, essas coisas assim. Então eu achei que pra mim ia ser de maior proveito o dia de spa no momento. Então eu resolvi escolher o dia de spa, porque tem uns itens maravilhosos. E eu usei nessa construção do loft, eu usei muitos itens do dia de spa. Muitos mesmo, vocês vão reparar. Eu usei bastante. Se você não tem esse pacote de jogo, não vai dar muito certo você baixar esse lote, porque vai perder muito item, muito mesmo. Não tô brincando. Tem uns negócios da fonte ali do lado de fora, que eu fiz uma pequena fontezinha, nem dá pra ver direito, depois vocês vão realmente poder ver aí, mas não dá pra ver muito direito. Tem essa fontezinha, tem algumas plantas que eu usei. Todas as janelas da casa, todas, todas. São do dia de spa. As portas, não, menos a porta do banheiro. Só tem duas portas, não, três portas. Quatro portas, quatro. Quatro portas nessa casa. A de entrada, a da varanda, no andar de cima. A dos fundos, que dá pra o deck da piscina. E a do banheiro. Só que a do banheiro é do jogo base. Não importa muito. Vocês vão ter essa porta. Mas todas as outras portas vão sumir. O design exterior desse loft vai perder tudo. Tudo, tudo que tem de diferencial, tudo que tem de mais bonito nesse loft. Na parte externa, principalmente. Na parte interna também, muita coisa. Vai perder tudo. Porque, imagina, o jogo vai trocar as portas e janelas por umas coisas nada a ver do jogo base. E vai ficar um negócio muito feio. Não, muito feio. Inclusive, usei também papéis de parede do dia de spa. Tanto do lado de fora, como do lado de dentro da casa. Usei cerca, uma cerca de vidro que vem do dia de spa. Usei um monte de coisa. Um monte de coisa, sério. Tô vendo ali agora que tem duas janelinhas que não são do dia de spa. São do jogo base. Duas apenas. Que são essas compridas. Lisas. Só o vidro grande, assim. Na parte da frente da casa. Só essas. Porque de resto, são todas do dia de spa. Enfim. Eu resolvi fazer um loft moderno. Porque os itens do pacote dia de spa são bem modernos, né? Tem muita coisa moderna nesse pacote. Então eu achei que tinha tudo a ver. Tudo a ver. Alguma coisa moderna. Mas eu não queria fazer algo tão grande assim. Porque eu estou me preparando pra fazer uma collab. Que tá pra acontecer faz um tempo aí. Só que tava tudo muito enrolado ainda. Então não deu pra fazer essa collab antes. Mas ela vai sair agora. Ela vai sair. Ela vai sair agora em dezembro. Começo de dezembro. Essa collab vai sair. Finalmente. Eu estou muito ansiosa por essa collab. E eu resolvi fazer alguma coisa pequena. Pra eu aproveitar esse pacote maravilhoso. Eu resolvi fazer uma coisa pequena. Então eu resolvi fazer um loft. Aliás, foram meus parceiros de canal, né? O Davi e a Blue. Que me sugeriram, né? Porque eu falei. Ah, eu quero construir algo que não seja muito grande. Pra eu não demorar tanto tempo nisso. Porque tem a collab vindo aí e tal. E aí eles falaram que tá um loft. E eu falei. Gostei da ideia. Mas não faça ideia do que eu vou fazer do lado de fora. Não sei. Não sei. Então eu fui dar umas olhadinhas em vídeos de loft moderno. E imagens do Google. E só que sempre que você procura isso. Você vai ver a parte de dentro. Porque normalmente loft é apartamento, né? Não é uma casa. Que eu saiba. Que eu tenha visto. Aí eu peguei e fui olhar o povo construindo no The Sims 4. Porque, né? Vai fazer um loft no The Sims 4. Ou vai ser uma cobertura. Ou eu não sei o que vão fazer. Então eu pensei. O que o povo faz sem ser cobertura? Porque eu não quero fazer uma cobertura. Porque não vai ficar muito grande. Então vai ficar um espaço muito grande. Vazio. Então eu não quero fazer uma cobertura. E fui olhar alguns vídeos de youtubers gringas. E tinha um pessoal fazendo, tipo, umas casas modernas mesmo. Só que a parte de dentro era pequena. Eu não olhei o vídeo inteiro. Eu só vi mais ou menos, assim, como distribuíam. E aí tinha um que distribuía mais ou menos do jeito que eu fiz. E aí eu peguei e pensei. Ah, vou fazer desse jeito. Vamos ver no que vai dar. Mas acho que tá muito simples. Porque eu não vi, né? O final. Não quis ver o resultado final da casa da menina. Pra eu não ficar com aquilo na cabeça e pensar que o meu tava ruim. Porque eu sou assim, né? Se eu vejo muito, presto muita atenção em certos detalhes. E depois eu quero fazer uma casa naquele estilo. Aí eu fico com aquela coisa na minha cabeça. E aí eu tento fazer algo bem diferente. Tipo, né? Não vamos copiar de ninguém, né gente? Aí eu acabo ficando com aquilo na minha cabeça e tudo que eu tento fazer não fica muito bom. Aí eu, putz, e agora? O que eu vou fazer? Então, nesse caso, não olhei. Não olhei o resultado final. Só olhei mesmo a divisão de cômodos e tal. E me baseei mais ou menos em fotos que eu vi no Google. E aí saiu o que vocês estão vendo aí. Ficou muito bom, sério. Muito bom esse loft. Acho que ficou a melhor casa moderna que eu fiz até agora. Eu acho. Não sei. Vou deixar também a playlist de casas modernas. Pra quem não viu ainda minhas casas modernas. Vou deixar a playlist no card aqui em cima. Vocês cliquem aí depois que terminarem de assistir esse vídeo. Que vocês vão ter mais casas modernas pra ver. Se vocês ainda não viram. Ok? Tem uma grandona. E tem umas pequenininhas. Tem casa inicial moderna. Então vejam aí depois. Vocês vão gostar. Enfim. E aí depois eu fui fazendo esse loft. Eu fui fazendo as coisas aí dentro e tal. E me empolguei. Tanto que, gente. Eu comecei a fazer tudo. Botei o banheiro ali. Eu nem mostrei a gravação. Aliás, eu cortei a parte que eu gravei. Fazendo o banheiro. Porque depois eu mudo esse banheiro de lugar. Então vocês sabem, né? Às vezes eu mudo as coisas de lugar. E aí eu vou lá e corto do vídeo, né? Pra não ficar um vídeo muito grande. E a gente tira as partes desnecessárias. Que a gente não vai usar no final. Então eu cortei. Cortei a construção desse banheiro aí. Porque depois eu mudei. Por quê? Porque a ser humano aqui, né? Fez banheiro ali no canto. E ia esquecendo de botar a escada. Não é a primeira vez que isso me acontece, né? Me empolgo ali fazendo o negócio. E depois esqueço que tem que deixar um espaço pra escada. Que as escadas do The Sims 4 precisam de um espaço considerável. Pra serem colocadas. Então eu tive que colocar a escada ali no meio. Ainda bem que tava bonzinho o espaço ali. E aí ficou bom. Ficou bonito. E aí depois. Quando eu fiz a parte de cima. Não, eu fiz a parte de cima tudo de boa. Numa boa. Normal e tal. E aí eu nem me toquei. Mas quando eu gravar o tour do final do vídeo. Vocês vão ver o tour. Não o tour que eu gravei primeiro. Porque aquele eu tive que excluir. Porque eu tive que mudar algumas coisas na casa, né? Então não ia fazer sentido esse tour. Mas enfim. Aí eu peguei. Fui gravar o tour. Vi que o banheiro não tinha teto. Simplesmente não tinha teto. Por quê? Porque a benção do banheiro. Eu tinha colocado na parte que não era pra ter nada. Que era pra ter tipo. O andar de baixo. E já ir direto pro andar de cima, sabe? Não ter um cômodo ali em cima. E eu tinha que ter feito o banheiro ou embaixo da varanda. A parte de fora, né? Do segundo andar. Ou junto com a cozinha ali embaixo do quarto. Eu não fiz. Eu não sei por que eu fiz isso. Eu não sei por que eu não pensei nisso. Eu sei que depois eu fui lá e arrumei tudo. E mudei o banheiro de lugar. Mudei até a mesa. Que ficou uma mesa melhor, maior. E deu um pouco mais de espaço ali embaixo. Só a cozinha que ficou um pouco menor. Mas também tá bonita a cozinha. Tá aconchegante, tá bonita. Tá moderna, tá bonitinha. Tá bem legal. Ai, gente. Eu esqueci de mencionar. Mas não sei se vocês já repararam. Lá no portal Simmers. Eu virei moderadora do portal. Gente. Foi uma surpresa muito incrível. Muito incrível. A Moon pega. Manda uma mensagem pra mim. No Face. Falando. Ei, me passa seu WhatsApp. Que eu tenho uns projetos de collab. Aí eu. Oi? Como assim? A Moon me chamando assim do nada. Pra você colar. Aí tá. Passei o WhatsApp pra ela. E ela me coloca num grupo lá. Do portal Simmers. E aí todos os administradores me dando boas-vindas. Boas-vindas e tal. E bem-vindo à staff do portal Simmers. Eu fiquei em choque. Eu não sabia o que tava acontecendo ali. Eu não sabia o que fazer. Só sei que foi uma surpresa muito boa. Foi muito legal. E tem sido muito legal interagir mais com eles. Conversar com eles e tal. E a gente tem dado muitas risadas. E tem sido muito legal. Enfim. Se você não é membro do portal Simmers no Facebook. Eu vou deixar o link do grupo aqui na descrição do vídeo. Pra você entrar lá. Tá bom? Somos mais de 9 mil pessoas lá no portal. E é um grupo muito bom. Sem mimimi. Sem chatice. Todo mundo é muito legal lá. Todo mundo interage. E nós temos a política de que não é pra ser grosseiro com ninguém e tal. Então, como costumam dizer. Portal Simmers é só amor. Enfim. Entrem lá no grupo. Vocês vão gostar. Vamos lá. O vídeo tá chegando no final, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o seu like e seu comentário aqui, me diz o que você achou desse loft maravilhoso que eu construí, que eu me orgulho dele, gente, que emoção, ficou lindo. Me digam o que vocês acharam da construção, me sigam nas redes sociais, vão estar todos os links aqui na descrição e também vai aparecer na tela no vídeo, pra vocês poderem ver meus IDs. Essa construção vai estar pra download, tanto na galeria do Warden, como download externo, que vai estar aqui na descrição do vídeo, tá bom? E eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!